O tempo para toda vez que eu pensei em você São fantasias que jamais pensava em viver Você tem algo diferente que me dominou Que deve ser o teu jeito de olhar O mistério no ar Eu penso em você querendo entender Essa força que me faz te amar Decide me entregar Pra você eu vou dar O meu coração que explode a paixão Eu vou abrir a porta pra você entrar Olho pro céu e vejo as estrelas a brilhar Isso me lembra os teus olhos a me feitiçar Você me fez acreditar de novo no amor O tempo para toda vez que eu penso em você São fantasias que jamais pensava em viver Você tem algo diferente que me dominou O que deve ser o teu jeito de olhar O mistério no ar Eu penso em você querendo entender Essa força que me faz te amar Decide me entregar Pra você eu vou dar Pra você eu vou dar O meu coração que explode a paixão Eu vou abrir a porta pra você entrar Pra você eu vou dar 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 O teu jeito de olhar O mundo me entrega no ar Eu penso em você querendo entender Essa força que me faz te amar Decide me entregar Decide me entregar Pra você eu vou dar O meu coração que explode a paixão Eu vou abrir a porta Pra você entrar Pra você entrar Pra você entrar